E se depender de alguns cientistas franceses, os astronautas do futuro vão levar várias de pesca para a Lua. Pois é, isso mesmo. A ideia é criar peixes no nosso satélite natural. Uma coisa, no mínimo, curiosa. Vejam. Um grupo de pesquisadores do Centro Espacial da Universidade de Montpellier quer criar peixes na Lua. Os animais serviriam como alimento para os astronautas que vão morar em uma vila planejada pela Agência Espacial Europeia no satélite natural da Terra. Os cientistas sugerem levar ovos vivos daqui da Terra e jogá-los em água colhida na superfície lunar. A experiência pode parecer meio maluca, mas a ideia surgiu após a descoberta de que os peixes podem sobreviver às viagens espaciais. Se tudo der certo, os moradores do primeiro condomínio na Lua vão se divertir pescando e depois poderão saborear comida de verdade. Com certeza, muito mais gostosa do que os famosos alimentos desidratados que sempre aparecem nas missões espaciais. E a Tesla de Elon Musk vai ampliar os testes com sistemas de direção autônoma dos carros da empresa e levar o serviço a mais usuários em breve. Porém, a própria montadora alerta. É melhor ficar atento durante os passeios para evitar qualquer tipo de acidente. Vejam. A partir do mês de abril, donos de veículos Tesla poderão testar o software de direção completamente autônoma, ou Full Self Driving. Pelo menos, é o que promete o CEO da montadora, Elon Musk, em resposta a um usuário no Twitter. O executivo explicou que motoristas poderão se inscrever para um modo de assinatura do serviço, que atualmente está em testes com usuários selecionados. Quando lançado, Full Self Driving provavelmente terá um preço mais baixo do que os atuais US$ 10 mil, cerca de R$ 57 mil. Recentemente, Elon Musk afirmou que a Tesla alcançará o nível 5 de capacidade de direção autônoma completa até o fim de 2021. Atualmente, a montadora está no nível 3. E um ponto importante, apesar de permitir que os motoristas cheguem aos seus destinos sem nenhum contato manual, a montadora alerta que, pelo menos durante os testes da fase beta, é necessário o monitoramento por parte do usuário. Os carros elétricos já são um sucesso, não é? Imagine, então, um avião movido totalmente à eletricidade. Pois um modelo do tipo está em desenvolvimento e o responsável pelo projeto é a Agência Espacial Norte-Americana. Vejam detalhes. A NASA se prepara para iniciar mais testes com o X-57 Maxwell, primeiro avião totalmente elétrico da agência. Embora os estudos ainda sejam preliminares, estes ensaios marcam uma fase importante no desenvolvimento da aeronave movida à eletricidade. Por enquanto, a Agência Espacial Norte-Americana realiza testes com os motores e outros componentes elétricos do protótipo, mas tudo no solo. Segundo a NASA, o sistema de controle de bateria ainda não está pronto. Neste primeiro momento, o avião será conectado a uma fonte de alimentação externa de alta tensão. Porém, os engenheiros da NASA trabalham em uma fonte de energia própria para garantir que a aeronave possa decolar. Ainda não há uma data prevista para o primeiro voo do X-57 Maxwell.